Eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você, meu zóinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você eu não sei porquê, você me chamou. Ai, uiú, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim, pode inter-se zangar. Se ele um dia souber, que você é que é, uiú, uiú, dia, ia.